Que a doce e tão maravilhosa graça de Jesus seja cada vez mais e mais abundante sobre a sua vida. Jamais se esqueça que Deus é bom, que a misericórdia dele dura e dura para sempre e que você pode experimentar aqui na terra o melhor do Senhor. Quando Jesus pregou o chamado Sermão do Monte, ele tocou em todas as áreas pertinentes à nossa vida. E ele trouxe princípios, mandamentos, orientações para vivermos. Se nós cumprimos os mandamentos do Senhor, eles vão nos trazer proteção. Se nós negligenciarmos, nós vamos sofrer as consequências também. Por isso, que você possa escolher realmente viver a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor não vêm como um fardo sobre a nossa vida. Pelo contrário, eles se transformam como que em muralhas que nos protegem. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está falando, pregando o Sermão do Monte. E no verso 27, até o versículo 30, ele diz assim. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus, ele não se omitiu em nada. Tudo aquilo que ele queria que o homem fizesse aqui na terra, ele falou. E ele mostrou o caminho da vida e o caminho da morte. Ele apontou o caminho da destruição e o caminho da salvação. O caminho da paz, o caminho da guerra. Ele mostrou o caminho, foi mostrando o caminho. E agora, ele toca num ponto, porque estamos vivendo um período de tanta licenciosidade, de tanto erotismo. As televisões, com exceção aqui da Rede Super, não tem nada de erotismo, nada de pornografia. Por quê? Hoje estamos vivendo assim, as crianças nascem, e logo assim, logo na primeira infância, já são confrontadas com tantas perversidades e perversões sexuais. Mas Jesus volta e diz, o vício que foi dito aos antigos, não adulterarás. Porque a compreensão que eles tinham, que o adultério, se eu era adultério, o ato. Se houve o ato do adultério, então, se o ato foi consumado, então o adultério virou pecado e as consequências. Mas Jesus volta e diz, que o pecado não é apenas só o ato do pecar, mas exatamente conceber o pecado no coração, alimentar-se do pecado. Hoje, tantas pessoas vivem na internet, navegando pela pornografia, dizendo, não, eu não estou adulterando. O adultério não é simplesmente a conjunção carnal de um homem e de uma mulher, é aquilo que os olhos veem, é aquilo que toca. Por isso Jesus disse assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. O simples fato de alguém olhar para uma mulher e desejá-la no coração, o adultério já foi consumado. É você demais, pastor, isso é grande demais, ninguém consegue viver, é para você viver. E Jesus, então, mostra como que você pode viver. Ele disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Não é para você agora furar o seu olho, não é isso. Mas é para você tirar diante de você aquilo que te faz tropeçar. Se a internet está fazendo você tropeçar, então tire a internet. Saia do Facebook, saia do Instagram, saia. Você há dez anos atrás não tinha nada disso e vivia. Agora, o que está te prendendo? Muitas vezes você é preso por essas cadeias invisíveis das trevas. Por isso Jesus disse, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E ele disse, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mas, espera aí, não sou eu, pastor Márcio, que estou falando. Eu estou lendo as palavras textuais da boca de Jesus. Foi Jesus que falou. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta. Não é para você amputar a sua mão, mas amputar aquilo que a sua mão direita está fazendo. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. A vida, ela é tão simples, mas ela pode ser tão complicada. A vida, ela é bela. Ela pode ser leve também. Escolha viver uma vida santa, escolha viver a santidade, escolha viver a pureza, escolha viver a integridade, escolha viver a verdade, escolha viver a alegria. Sabe, fora, o pecado só traz confusão, pecado só traz culpa, pecado só traz remorso, pecado só tem uma coisa, o salário. Sabe qual é o salário do pecado? É a morte. Está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos vivendo um tempo tão confuso. Um tempo, muitas vezes, até que as igrejas se perdem nos seus valores. Mas que você possa realmente, mais do que nunca, depois de ter ouvido esta palavra, guarde-a no seu coração. Tenha esse nível de entendimento. Eu só posso profetizar aquilo que Deus me manda falar com você e eu não posso me omitir. Por isso, quero terminar deixando o nosso telefone ao seu dispor. Pode ligar às 24 horas. Queremos conversar com você, orar com você, invocar a bênção de Deus sobre a sua vida, para que essas amputações, não literais, mas elas aconteçam em você. Se não é você furar o olho ou cortar a sua mão fora e jogá-la, mas é você amputar aquilo que está fazendo os seus olhos pecarem, amputar aquilo que está fazendo a sua mão pecar, para você deixar. Então, ligue. Queremos abençoar de um modo muito especial o seu coração. Se Deus permitir, amanhã, nesse horário, eu quero voltar. E voltar para continuar a profetizar vida para você. Mas até lá, use o nosso telefone. Pessoas cheias de Deus e de sabedoria, do outro lado, estarão prontas para ouvir você, para te aconselhar, para te ajudar, para que você não se perca. Porque não é da vontade de Deus que ninguém pereça e esse ninguém é você. Então, até amanhã, debaixo da maravilhosa graça de Deus, o nosso Pai Celestial. Amém. Amém. Amém.